Olá amigas do canal Chakra Justo, seja bem-vindo novamente em nosso canal. Hoje eu vou mostrar para você aqui um pezinho de Lido da Paz que eu plantei aqui num balde, tinha um balde aqui de bobeira aqui, tá vendo? Eu acabei plantando aqui. Consegui uma muda aí com um amigo, e olha só, como está bem bonito. Parece até aquelas plantas artificiais, tá vendo? Olha só, bem branquinha. Bem bonitinho. Aqui já tem um brotinho verde que ainda vai soltar flor, tá vendo? Olha só. Tem mais flores aqui atrás. Esse aqui é o famoso Lido da Paz. Muito fácil para você estar cuidando. Eu plantei um balde aqui de 15 kg, para as raízes terem bastante espaço. Tá vendo? Aqueles baldes aqui, que vêm geralmente com manteiga, com doce de leite. Consegui ir com um amigo esta muda e acabei plantando aí, olha só como está bonita. Em breve vai estar soltando novas mudas aqui embaixo, olha só. Como já está aí. Praticamente já começando a querer soltar mudas, tá vendo? E depois é só você retirar uma mudinha com a raiz, passar para outro local e ela vai pegar normalmente aí. Esse aqui já está um pouquinho mais amarelado, olha só. Tá vendo? Está aí dando uma dica para você também, está plantando. Você que gosta aí do Lido da Paz, muito simples. Basta você plantar aí diretamente na terra vermelha, você coloca um pouquinho de adubo e vai ficar bem bacana aí. Produzir bastante flores para estar decorando aí seus jardins, seu quintal aí, tá certo? Mais um vídeo então, no canal Chácara Justo. Hoje mostrando aqui minha plantinha Lido da Paz e dando uma dica para você estar plantando também. Você que ainda não conhece, mostrando aí para você estar observando aí, conferindo como é a planta Lido da Paz. Tá certo? Muito obrigado por assistir a mais este vídeo aqui no canal Chácara Justo. Em breve eu posto mais novidade para você estar acompanhando conosco aqui. Peço a você para se inscrever em nosso canal, para você acompanhar os novos vídeos e dar o seu like aí no nosso vídeo. Tá legal? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.